E a gente começa a edição de hoje com a boa notícia de que uma nova remessa das vacinas contra a Covid-19, cerca de 120 mil doses deve chegar aí em Goiás esta tarde para reforçar a campanha de imunização. Quer participar dessa edição do Jornal Brasil Central? Anota aí o nosso WhatsApp, 32017720. E é nesse clima de otimismo que eu dou um alô então para a equipe do Jornal Brasil Central, que está lá no estúdio da Rádio RBC-FM. Bom dia pessoal, bom dia Rafael Vasconcelos. Bom dia Michele, bom dia a todos. Somos sempre otimistas, eu acho que a gente tem que ser apesar dos pesares. Comigo os melhores analistas de Goiás, hoje com o Jean Lopes. Tudo bem Jean, bom dia. Bom dia Rafael Vasconcelos, bom dia Michele Buzon, bom dia Martiniano Cavalcante, Bom dia querido telespectador, querido ouvinte das TVs e rádios Brasil Central. Rafael, muitos assuntos, né? Um deles, a meu ver, polêmico, que a gente vai tratar durante o jornal, que é a questão do CPF nos atestados de óbito. O governo colocou como obrigatório, pressões do sistema de saúde fizeram com que ele tirasse a obrigatoriedade. Pra mim, um absurdo total. Vamos falar disso durante o jornal, Rafael. Comigo, Martiniano Cavalcante. Bom dia, Martiniano. Tudo bem? Muito bom dia, Rafael. Bom dia, Jean. Bom dia, Michele Buzon. E a todos os demais que estão aí no estúdio e um abraço muito esperançoso. Me parece que é mais adequado do que o otimismo. Esperançoso e convicto de que a gente pode superar essa situação. Eu quero aproveitar, Rafael, nesse bom dia de final da manhã. E eu procurei, rapaz, procurei esses dois dias uma informação mais confiável e qualificada sobre a relação entre o número de vacinas que cada estado recebeu e o número de vacinados. E, sinceramente, não encontrei. Há uma discrepância que me incomoda, que nós estamos chegando aí, estamos com 29 milhões, quase 30 milhões de vacinas já distribuídas e conseguimos vacinar 15 milhões. Eu não pude lhe trazer essa informação. Infelizmente, não encontrei quanto cada estado recebeu, quanto aplicou. Mas acho que é uma informação importante, porque deve ter algum entravezinho aí que, apesar da escassez de vacina, precisa ser superado. Porque nós já podíamos estar chegando aí a 25, 30 milhões de vacinados na primeira dose. Provavelmente, uns 5 milhões na segunda dose. Um abraço a todos vocês e vamos ao nosso diálogo. Com toda certeza, Martiniano, eu vou voltar com a Michele Buzon e daqui a pouco retornamos aqui do Estúdio de Rádio para um grande debate sobre os principais temas de hoje, Michele. Tá certo.